O dia ainda nem raiou e já tem sanfoneiro no trio elétrico puxando os fulhões pelas ruas da cidade. Vem gente com abadá e também quem não tem. O limite aqui é a disposição. Este evento se repete aqui em Macajuba há 18 anos e conta com a participação especial do Jegpipa. Ele é quem reabastece os copos dos bebedores. Por aqui os participantes já viram as apresentações culturais no primeiro dia do evento e curtiram muito forró no circuito principal. A banda Forrozão Terceiro Andar foi uma das que subiu ao palco nesta quinta-feira. Até domingo, várias atrações são esperadas. A exemplo de Seu Machixe e Alcimar Monteiro. E como você já sabe, sua festa aqui é massa. Também no São João 2011, TVE é tudo de bom. A banda Forrozão Terceiro Andar foi uma das que subiu ao palco nesta quinta-feira. A banda Forrozão Terceiro Andar foi uma das que subiu ao palco nesta quinta-feira. A banda Forrozão Terceiro Andar foi uma das que subiu ao palco nesta 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 que subiu ao palco nesta